Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta terça-feira. Aprovada a proposta de emenda à Constituição que limita o teto dos gastos públicos. O presidente Michel Temer disse que a medida vai ajudar o país a sair da recessão. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salários, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, a partir do décimo ano. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. Nem todas as despesas estão sujeitas ao teto. Ficam de fora transferências do governo federal para estados e municípios, os gastos para a realização de eleições e as transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Pode restabelecer a economia e a confiança na economia, se porventura a gente tiver estabilidade do ponto de vista fiscal. E é o que esta PEC vai assegurar a partir da sua promulgação. Como não houve mudanças em relação ao texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para a promulgação do Congresso Nacional, em sessão marcada para esta quinta-feira. A partir daí, o Brasil já passa a ter uma lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. E ela vai ser colocada em prática pela primeira vez no ano que vem. O presidente Michel Temer comentou o assunto e disse que a primeira emenda para retirar o país da recessão foi aprovada pelo Congresso. Hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria esta restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou hoje uma série de medidas de incentivo às micro, pequenas e médias empresas. As medidas lançadas em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro são para simplificar, agilizar e ampliar o acesso ao crédito das empresas brasileiras. Informação da transparência da nossa atuação e na melhoria das condições do acesso ao crédito, que é taxas mais baixas e garantias através do fundo garantidor de investimento. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de R$ 90 milhões para R$ 300 milhões. A simplificação de processos vai diminuir o tempo de aprovação de operações automáticas. A meta é reduzir de 30 para dois dias úteis o prazo médio. O limite máximo do cartão BNDES vai dobrar e chegar a R$ 2 milhões. Os produtores rurais também vão ser beneficiados, com a versão agro do cartão. Será criado um portal de relacionamento na internet, exclusivo para o micro, pequeno e médio empreendedor. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2017. O objetivo desse plano de ação é materializar o foco prioritário do banco, que é o apoio à pequena e média empresa. Micro, pequena e média empresa. A gente entendeu que, para que seja mais efetivo a ação do banco para esse público, nós tínhamos que tomar uma série de medidas, que vão desde melhoria das condições dos produtos em si, até a melhoria da eficiência da operação do BNDES junto aos agentes financeiros. Verificando o que nós podemos melhorar na nossa operação, o que nós podemos oferecer de melhor para esse público, a fim de que os nossos recursos sejam efetivos na ponta. A expectativa é de um aumento de 20% nos desembolsos para o segmento, o que representa um acréscimo de R$ 5,4 bilhões. Em Brasília, durante cerimônia de lançamento do Programa de Renovação da Frota de Ônibus do Sistema de Transporte Público do Brasil, O presidente Michel Temer comentou o apoio do BNDES às micro, pequenas e médias empresas. Nós estamos dando início àquilo que há pouco tempo anunciávamos, que nós vamos anunciar ainda medidas com vistas a dinamizar a economia. Um plano de mais ou menos R$ 5,4 bilhões para micro e pequena empresa, micro, pequena e média empresa. Novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil começam a valer em 14 de março. Entre as mudanças está a permissão para que as empresas passem a cobrar pelas bagagens despachadas em voos nacionais e internacionais. João Silvestre é médico e viaja três vezes por semana. Nos seus voos, ele não despacha bagagem. Ele faz parte dos 35% dos passageiros brasileiros que viajam de avião só com a bagagem de mão. Do ponto de vista lógico, se para você a vantagem é você levar menos bagagem e pagar menos na tarifa, é uma boa opção. E para deixar as regras mais justas para os usuários, a ANAC determinou o fim da franquia obrigatória de bagagens. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros deverão optar na hora da compra das passagens se vão ou não despachar as malas. Isso se traduzindo em melhores preços, a gente acredita que mais e mais consumidores vão ser trazidos para o transporte aéreo e que, portanto, isso deverá levar a um acréscimo de novos passageiros e não uma diminuição. A ANAC também alterou outras regras. A partir de agora, o prazo para devolução de bagagens extraviadas foi reduzido para sete dias no caso de voos domésticos e para 21 dias em voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo uma semana para indenizar o consumidor. E a franquia mínima de bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos. Outra mudança é na alteração do nome do passageiro. Os ajustes de possíveis erros no preenchimento das passagens poderão ser feitos até o momento do embarque. A ANAC determinou ainda que o consumidor tem direito a desistir da compra da passagem aérea até 24 horas depois de receber o comprovante da compra do bilhete, no caso da compra ter sido feita com no mínimo sete dias de antecedência. As novas regras preveem também que as companhias aéreas apresentem detalhadamente os valores de todos os serviços contratados, proibindo a inclusão de serviços extras como poltrona conforto sem a solicitação do consumidor. Nós acreditamos que essas regras vão trazer maior pacificação social e além de diminuição de conflitos que hoje são levados ao judiciário. O Repórter NBR fica por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto